Onde está a Marina Silva? Onde está a Greta Thunberg? Onde está a Leonardo DiCaprio? Onde está a Anitta? Onde está toda a galera que passou aí um tempão fazendo campanha sobre a Amazônia? E hoje nós temos a notícia de que mais um recorde foi quebrado na gestão do presidente Lula e da ministra Marina Silva. A Amazônia bateu o recorde de focos de incêndio no mês de fevereiro. O aumento foi brutal, foi grotesco, cerca de 300% a mais do que no mesmo período do ano passado. A situação fica cada vez pior e a gente não vê ninguém das grandes celebridades, ativistas, políticos aí internacionais se manifestando sobre o caso e nacionalmente pior ainda. Marina Silva se faz de vítima, faz um discurso se fingindo de sonsa para tentar mascarar a sua incompetência, sua má gestão, sua negligência criminosa em relação à proteção desse grande ativo nacional que é a Amazônia, não fundamental apenas para o Brasil, mas para o mundo. Vamos desmascarar essa hipocrisia mais uma vez e eu vou pedir para vocês, como sempre, se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, deixarem o seu like, compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque como sempre, a grande imprensa, a grande mídia se nega a desmascarar, a expor a canalice de Marina Silva e de Lula para fora discursam dizendo que estão fazendo a melhor proteção ambiental da história do Brasil e aqui dentro, na verdade, estão entregando o recorde nos focos de incêndio na Amazônia, uma completa destruição também no Pantanal. Enfim, ao redor do país, os nossos biomas sendo destruídos e a imprensa agindo como se tudo estivesse bem. Não se ouve uma linha sobre isso na Globo News, na assessoria de imprensa do governo Lula, com comentaristas e jornalistas com uma postura patética de celebração, de festa em relação ao governo Lula. Lula de muitíssimo bom humor, Flávio Dino chegou para cumprimentar o presidente, exaltando a sua perda de 20 quilos. E aí ele fez o brincadeira, presidente, perdi 20 quilos para poder caber na toga. E o Lula, meio que dando a entender que ainda não é o suficiente, falou, não, é para segurar o peso da Constituição. Boa saída do Lula, né? Saiu ali. Quando na realidade a imprensa existe para fiscalizar o poder, não para puxar saco. Isso é propaganda governamental. Para isso o governo tem Secretaria de Comunicação, para isso tem Voz do Brasil. Para puxar saco de governo já existe um monte de instituição. A imprensa privada deveria cumprir o seu papel de fiscalizar, de conduzir o jornalismo crítico e investigativo. E não essa babação de ovo pública que a gente vê na Rede Globo. Lá vem o presidente Lula, lançando mais um comentário imbecil. A imprensa já passando pano. Pessoal realmente se esforçando. Tem tudo para conseguir levar o comentário imbecil para o lado da brincadeira. E olha lá, eles vão conseguir mais uma vez. Impressionante o trabalho da imprensa e a torcida comemora. Mas vamos lá. Sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo. No Brasil inteiro, a principal arena é, inegavelmente, a cidade de São Paulo. E nós precisamos ter essa posição estratégica. Não só pela gestão desastrosa que nós temos na cidade. Pelo potencial de piora com a extrema esquerda assumindo o poder. Mas também para a gente ter essa posição estratégica. Para, em 2026, elegermos os nossos deputados, os nossos senadores, governadores. Tendo como o principal palanque, o principal plataforma, a prefeitura de São Paulo. Então, se você quiser ajudar nesse projeto de pré-campanha. Eu vou pedir para você se inscrever no projeto Muda São Paulo. O link está na descrição. Vou lembrar também que se você quiser estar junto comigo. Quer disputar eleição para vereador. Quer disputar eleição para deputado estadual, federal, senador. Escola Superior de Líderes do Movimento Brasil Livre. Agora tem uma formação completa para você. Se você quiser fazer parte dos nossos quadros. Agora a gente tem uma estrutura completa. Não só de formação política, mas também de trabalho em rede social. De pessoas que estarão trabalhando, produzindo conteúdo para você. E dando uma mentoria individualizada para você estar aqui do nosso lado. Se você não tem renda. Se você está em uma situação difícil. Nós temos um programa de bolsa para você. Por todos os profissionais envolvidos. É cara, mas a gente quer garantir essa estrutura para todos os alunos. Inclusive os alunos que não conseguem pagar. Que nós vamos garantir essa bolsa. E lembrar também que vocês podem assinar no Brasil inteiro. A nossa revista, a revista Valete. E adquirir nas bancas da Avenida Paulista. Pois muito bem. A Amazônia enfrenta um recorde de focos de incêndio para o mês de fevereiro. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE, o órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com 2.924 pontos de queimadas identificados pelas imagens de satélite até o último dia 26. A quantidade é a maior desde o início da série histórica iniciada em 1999. Pois é. O Lula não adora falar nunca antes na história desse país isso aconteceu. Pois muito bem. Nunca antes na história desse país nós tivemos tantos focos de incêndio em fevereiro na Amazônia. Na comparação com todo o mês de fevereiro do ano passado. Em que nós tivemos 734 focos. Vamos lembrar. Nesse mês, dessa vez. Nós tivemos aí cerca de 3 mil focos. No fevereiro do ano passado nós tivemos 734. É uma alta de 298%. Cerca de 300% dos focos de incêndio em um único ano. E o número ainda pode aumentar porque não foi feito ainda o fechamento do mês de fevereiro. Já batemos recorde sem que o mês ainda tenha sido calculado. Sem que o mês ainda tenha terminado. Ainda não tenha acabado. É sempre importante. Quando vem com aqueles discursos demagógicos. Não, porque eu votei no PT. Votei no Lula para defender o meio ambiente. Porque eu me preocupo com a Amazônia. Balela. Gente que não acompanha a política. Gente que não sabe do que está falando. Que não acompanha os números. Que não acompanha os dados. Que não acompanha os fatos. Que caem toda mentirada contada pelo Lula e pela Marina Silva. Vamos lembrar. A Marina já chegou a dizer. Justificando o seu fracasso logo no começo do mandato. Que na realidade tinham madeireiros. Que estavam aumentando o desmatamento. Para prejudicar o governo Lula. Ou seja, a demanda por madeira ilegal. Os compradores de madeira ilegal. De repente falaram. Deixa eu comprar mais madeira sem precisar aqui. Deixa eu jogar dinheiro no lixo. Só para prejudicar o Lula. É assim. É um pensamento. É um raciocínio tão canalha. Tão ridículo. Que chega para mim. Se você tirar sarro da inteligência das pessoas. Que estão escutando esse tipo de coisa. É tipo assim. É subestimar. É falar. Olha. Você é um otário. Você é tão otário. Que eu sendo ministro do meio ambiente. Vou dizer para você. Que o meu fracasso no combate ao desmatamento. É porque querem me prejudicar. Estão desmatando mais. Só para fazer parecer que minha gestão é pior. É um negócio tão ridículo. Tão ridículo. Que é o cúmulo do absurdo. Assim. De uma desculpa sobre incompetência. Que sei lá. Eu acho que só comparável com o Lewandowski falar que os presidiários fugiram do presídio de segurança máxima. Porque estava no carnaval. E os guardas estavam relaxados. Estamos no presídio de segurança máxima. Com os maiores criminosos do país. Com gente de facção criminosa. Vamos relaxar no carnaval aqui. Que o PCC vai dar uma folga aqui dentro do presídio. É um negócio patético. Ridículo. E justamente por isso que nós vamos. Assim que voltar a comissão de fiscalização aqui na Câmara dos Deputados. Vamos convocar sim. A ministra Marina Silva. Para prestar esclarecimentos. Sobre o seu desempenho. Assim. De uma negligência criminosa em relação à Amazônia. Enquanto fica dando palestras aí. Falando em termos ridículos e fantasiosos. Como racismo ambiental. Como se a natureza perseguisse os negros com seus desastres ambientais. Ou como se as políticas desenvolvidas por qualquer nível de poder público. Para prevenir desastres ambientais. Desconsiderassem os negros. Ou fizessem apenas prevenção de desastres para brancos. É sim. Um discurso patético da ministra Aniele Franco. Que aliás. Não tem qualificação nenhuma para ocupar o seu cargo. A qualificação da Aniele Franco é ser irmã da Marielle Franco. E aí. Foi colocada como uma encostada aí no ministério. Para falar esse tipo de absurdo. Gastar o nosso dinheiro viajando o mundo. Tendo viagens de luxo. Levando a sua ex-assessora racista. Para viajar com dinheiro público. Enquanto fala esse tipo de absurdo. E esse tipo de absurdo ainda é respaldado pela ministra Marina Silva. Vamos seguir aqui firme. Desmascarando. Essa gente. Esse povo. Mentiroso. Populista. Demagógico. E convocando para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Fala pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL. Para receber os bastidores de Brasília. Antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário. No Executivo. No Legislativo. Antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários. Mini documentários. E votações internas do MBL. É só clicar aqui no link. Que você vai conseguir assinar.